Agora, eu não vou fazer a foto. Mas vai. Eu tenho que fazer aquela foto a meio coxinha, que ela vai ficar lá em cima. Não, você tá bem girando. Eu tô com a perna em cima e eu aqui embaixo. Tão um degrau aqui. Eita! Ai! Eita! Anda, eu tô aqui! Anda! Onde você vai ser o... Eu tô com a perna em cima. Eu tô com a perna em cima e eu tô com a perna em cima. Eu tô com a perna em cima. Não, Felipe, para! Ah! É o que você está fazendo aqui? Eu vou fazer igual aquele do... ...da... ...do... ...do... ...dá... ...do... 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 Aí, Marcelinho, tira a foto nossa aí. Família Lopes. Família terceira. Lopes terceira. Família terceira. Tá evitando caçarinha, daqui a pouco começa a pousar. Olha lá, tem um gritando ali, ó. Miau, miau, miau. Mojinha, ó. E agora, gente, eu tô aqui atrás aí. Ok, tá aqui atrás. Tá aqui atrás aqui. Eu tô aqui atrás aqui atrás. Vai, não. Pode, vai. Só que vai ver. Ui, aqui, fundo. Não tem? Ta aqui. Aqui, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, assim ó, a roupa da bananeira, ó, ó, ó. Vai, vai, cadê a bananeira? Cadê a perna? Cadê a barna, porra? Quase que eu virei a bananeira aqui, amor. Vai pra esse, ó. Ui, que brinca! Eu não. Tô caçando aqui o lugar mais posicionante pra apanhar a perna, peraí. Vira a cabuleta, calma. Vira a cabuleta. Vira a cabuleta. Aqui é a mão da bananeira, ó. Uh! Aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Ó, ó. Aqui, ó. Ai! Que isso aí, filho? Ah! Ah, cara! Ai! O cara não foi. Ó! Eu me afoguei. Uma pedra. Olha o meu. Eu me afoguei, gente. Eu vi. Olha as morulhas. Uuuh! 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 Uuh! Uuuh! A gente acabou jogar água tudo pra fora do rio. Uuuh! 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 Engolei água! Engolei! Para de matar a água, gente! Vai! Tira o fio do tubarão! Está parando de chover! Socorro! Socorro! A menina ficou amarela! O que aconteceu? Pia! Ficou amarela, Felipe! O que vocês fizeram? Agora que ela está voltando a cor! O que você faz? Está fechando meu coração! Fica aí também! Olha! Não sei que socorrer ninguém vai estar muito longe do hospital, pelo amor de Deus! Vai estar onde? Só por Deus, acho! Aqui! Só o GPS de Deus, acho! Só por Deus! O nome de Jesus é Doce! O nome de Jesus é Doce! O nome de Jesus é Doce! Uuuuh! Aurel, aurel! 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 Aurel, aurel! é ai credo que coisa mole ai credo que nojo o que! ai credo quem que é ali? credo que lama